o que valeu o que é isso o que é só e vamos início então a nossa quarta aula essa série de oito aulas meditagas a história da ciência no brasil no século XX antes de entrar na temática que eu tenho me propondo a aula de hoje eu queria fazer um rápido comentário sobre duas mensagens que eu recebi que tem correlação com o que nós discutimos na semana passada a primeira mensagem foi aqui mesmo do ano o Anderson foi dar uma olhada sobre o problema da premiação do móvel por lá então ele foi olhar os os arquivos do móvel os arquivos hoje estão disponíveis online se você colocar a casa nova foundation você consegue acessar de modo que o prazo de 50 anos para trás significa que nos últimos 50 anos você não pode ter essa informação mas de 50 para trás você tem acesso a quem foi indicado para o modo e que indicou quem o nome você tem a lista de quem recebeu a minha ação e quem fez a indicação e tem facilitar imensamente a reflexão sobre a a partir dessa possibilidade aberta para eliminar então o chefe Anderson se chama atenção é que ele olha que o lápis recebeu sete indicações promove não é não um único ano anos distintos né então consta que ele tem indicações feitas em 49 1 em 51 desculpe 49 2 e 51 52 mais dois e depois tem mais duas indicações sete indicações e o Anderson se chama atenção então ele é o único brasileiro indicado para esse termo novo até então nós sabemos de 65 para frente né na verdade é possível ter essa altura consultar de 70 até 70 então na verdade esse tópico quando se levanta uma questão muito interessante que eu acho que o exame exaustivo disso ainda tá oferecendo um bom estudo em termos de história da ciência tá aqui na audiência o cárcio milheira que trabalhou sobre isso que teve a tese dele e sobre o trabalho científico do lápis e eu quero chamar a atenção é isso que são essas indicações de essa maneira elas são a evidência desse preciso do lápis é claro que o que a gente já sabia antes pela repartição na imprensa tanto do trabalho com as coisas quanto do trabalho com o acelerador não se o que a gente conseguiram a lápis é enorme prestígio internacional não é esse número de indicações só precisa ser temperado com as seguintes circunstâncias é o localim e tem muitas indicações do que o localim tem muitas indicações do que o localim tem muitas indicações e o trabalho dele com o bloco na década de 30 então tem que fazer essa essa comparação então é isso acho que o vários indicadores que podem mostrar esse prestígio do lápis às vezes gosto de lembrar para os meus alunos e é alguma coisa que é mais ou menos seguinte livro de de bolso para quem quer mexer com a história da física não é um dia da universidade o dia do box da da opção da história da história da história da história da história é editado pelo de um rádio é dois filhos brasileiros aparecem aqui é o lápis e o leite é um físico radicado no Brasil que é o o que eu conheço e o Guido Beck tem outro livro ele está ao alcance da minha mão a o livro conta e né é na história da física no centro 20 e assim também aparece o beck e o ativo é uma ideia de qual é a qual foi a repercussão no ensinário internacional da física repercussão adquirida pelo trabalho do LATS isso eu acho que confirma a ideia de que o LATS ter sido recebido do Brasil como um ídolo, um pop-star como eu apresento aqui na última aula não foi uma coisa sem fundamento uma coisa de exagero, de fato, adquirir grande projeção na física aérea o segundo comentário é do Cássio, que já fiz referência aqui Cássio também, o grande amigo meu, a gente tem conversado sobre a história da física o Cássio tem uma mania que eu acho ótima eu vou revelar aqui, porque quem quiser pode se candidatar você pode se candidatar a ser amigo do Cássio quem é amigo do Cássio tem direito a receber como ele é um bom jornalista, acompanhando a fronteira do que está se pesquisando um físico no mundo é parte do trabalho cotidiano dele então volta e meia ele manda para um grupo seleto de amigos as notícias que ele está garimpando então muitas vezes eu sei de notícias importantes ou de um experimento, ou de um resultado teórico ou de um livro publicado, ou de uma resenha em primeira mão apresentada pelo Cássio e já que eu estou falando do Cássio chamar a atenção de que amanhã deve estar publicado no portal do CBQ uma luta entrevista que o Cássio fez com o Alfredo Tomaschi que é um dos autores desta biografia do Jaime Thion que eu assisti na calência na aula passada bom, feita essa propaganda do Cássio depois ele vai me cobrar a fatura, você diz porque eu não chovei e-mails pedindo assim, quer virar amigo do Cássio quero receber essas letícias então, feita essa ressalva o que é que o Cássio me notifica? primeiro, de que aquela história que eu fiz referência dos brasileiros levantando dinheiro a colônia japonesa em São Paulo descendente de japoneses levantando dinheiro para trazer Yukawa ao Brasil sendo a semente dessa relação duradoura entre a fúria no Brasil e a fúria do Japão eu fiz referência a esse artigo do Motoyama que está publicado em uma revista a história da ciência do Japão mas o Cássio lembrou corretamente de que ele explora essa história num artigo que é um capítulo de um livro que ele tem que é um livro muito bom sobre a história da física no Brasil eu vou então pedir ao Cássio em algum momento, Cássio se você quiser colocar aqui no chat porque eu sei que esse livro está disponível se eu estiver errado você me reclama mas eu acho que ele está disponível não existe um site do CVPF de modo que se eu não estiver errado você colocando o site as pessoas podem passar o livro diretamente e ele chama a pessoa também de que ele confirmou aquela história de que a cooperação Brasil-Japão relacionada à pesquisa em High School dessa cooperação ela foi concebida ou a primeira ideia dessa cooperação foi elaborada formulada no encontro em 69 na então União Soviética no encontro internacional do High School na então União Soviética Então, feitos esses comentários iniciais eu quero mostrar então um pouco aqui qual é o meu plano para a aula de hoje é certo? Bom, veja só gente eu vou na aula de hoje fazer uma cobertura de um período que eu intencionalmente quebrei em torno de dois números redondos e não da cronologia política ou econômica usual na história brasileira eu fui de 60 a 70 e foi intencional essa quebra não usual porque eu quero chamar atenção para essa época que foi uma época de transição entre um período muito forte de apoio ações de tecnologia na década de 50 como mesmo em período com outras particularidades mas também muito forte de apoio a ciência e tecnologia na década de 70 que isso foi da apelha de 70 para frente a gente vai ver que os elementos embrionários dessa tendência da década de 70 já estão presentes no final 68, 69, 70 mas eu quero então pegar isso de 60 a 70 e mostrar para vocês é uma década em que a única expressão que eu encontro para descrever do ponto de vista da história da ciência e da tecnologia no Brasil esse período é uma época de tendências conflitentes conflitentes no sentido de que nós temos alguns processos em andamento que foram nós tivemos alguns processos meramente que foi um processo extremamente importante para o desenvolvimento da ciência no Brasil e outros processos que foram verdadeiras travas verdadeiros retrocessos no desenvolvimento da ciência no Brasil então esta ideia geral eu vou desenvolver comentando alguns casos e os casos que eu quero comentar são esses que estão na tela a evasão de cérebro a PSL a PSL a PSL a PSL a PSL é evidente que esses três casos intermediários eles têm os títulos que eles assinalizam elementos extremamente favoráveis ao desenvolvimento da ciência da tecnologia no Brasil depois do golpe de 64 aqui eu vou fazer referências rápidas ao impacto disso na ciência brasileira depois eu quero comentar a reforma universitária eu diria que do ponto de vista de nós entendermos o impacto disso o desenvolvimento da ciência brasileira é um processo que requer estudo requer recepção da própria sociedade brasileira e eu o último bloco é o ato número 5 e o endurecimento do regime de liberdade no oitavo bloco eu quero só antecipar o que eu quero tratar com mais atenção na próxima aula que são as raízes de apoio mais massivo que virá na década seguinte e aí eu coloquei esse título o Fintech que é com a PSL da Finet e o papel que vai se transformar em ministro do planejamento reveroso então esse é que é o meu plano a minha rota na aula de hoje volta a dizer eu não quero não tenho condição de apresentar nenhum desses elementos na profundidade que esses episódios merecem na verdade é aqui uma apresentação meio panorâmica alguns desses episódios eu não conheço suficientemente os detalhes mas o que eu quero apresentar é assim se possível um certo sentido que a gente pode extrair desses eventos para a história da ciência da católogia no Brasil sobre a evasão de cérebro eu comecei a comentar na aula passada fiz referência a esses dois casos que são emblemáticos no caso da física o que hoje eu gostaria de chamar a atenção é que essa evasão de cérebro ela permitiu uma maior visibilidade do problema a época exatamente por envolver alguns grandes nomes da ciência brasileira eu faço falo isso porque hoje as pessoas sempre que eu toco nesse assunto as pessoas me perguntam se nós não estaríamos vivendo na segunda onda de evasão de cérebro ou uma terceira que eu queria vir uma pequena onda ali de uma altura dos anos 90 uma transição do século XX e do século XXI a diferença é que no estágio atual nós ainda não temos dados qualitativos ou quantitativos suficientes para examinar o problema mas certamente o problema hoje existe porque a gente das evidências que a gente tem a gente sabe se você pega alguns desses grandes cientistas brasileiros chefes de laboratórios eles vão testemunhar que jovens doutorendas começam a pensar seriamente em tentar carreira no seguro ou jovens doutores já havia esse dependente de mais de uma pessoa a última pessoa que eu ouviu falando isso foi o Liga do então a diferença do início de 1960 é que digamos assim eram algumas das figuras maiores da ciência brasileira que tomaram com o do exílio mas esse processo ele foi muito complexo na sociedade brasileira ele ele teve numa ele sofreu a conjunção de fatores muito variáveis não é um pouco essa percepção da complexidade de problemas que teve que a parte antes de seguir diante então eu gosto de chamar atenção para o caso de uma lei de ser porque são dois casos que eu diria assim são casos puros sangres essas duas pessoas saíram do Brasil em 1960 para a caridade das condições de trabalho não foi problema de nenhuma ordem entretanto o problema da evasão de cérebro começa a ser debatido em 1964 Leite Lopes é um dos filhos a trazer do programa a Arcanha o problema ganha espaço no debate público no Brasil a partir de 64 a partir de 65 esse livro que eu faço a referência do Cade de EGB é do 64 nós temos um artigo assinado pelo Lúcio Svagn nas revistas sociais sobre a evasão o artigo de 68 a 69 e nós tivemos uma CPI do Congresso que é sobre a evasão de cédula o paramentais mais ativo nessa CPI o relator aparente longe do o primeiro não está me tapando agora o senador na época na hora de então o co de velho e essa CPI ela se fala no Brasil e a primeira reação do governo brasileiro ao problema foi a montagem da chamada operação retorno porque eu estou colocando essas datas porque no debate público no Brasil o problema da evasão de cérebros ficou mestrado com o problema da evasão de cérebro derivada das perseguições do regime militar então a memória da sociedade brasileira sabe perfeitamente que em 64 o 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 Mário sempre foi preso ele disse 68 para frente com o ato número 5 o número de cachar foi muito maior então o próprio debate na CPI do congresso mexeu em duas coisas não nós temos um pequeno trabalhinho feito pelo Eduardo que me socorreu aqui lembrando o nome do senador Arnone Melo então nós temos um pequeno trabalho que se apresentou na Fox e depois publicou que no capítulo do livro e esse trabalho mostra isso ou seja 64 66 o debate era muito muito mais claro no congresso porque a oposição criticava os brasileiros que tinham ido embora por insegurança política e criticava também a situação nós temos brasileiros que tinham ido embora por condições de trabalho adversas e dessas pessoas que o governo tentavam às vezes por vezes eliminar o problema mas havia então uma mestra dos dois problemas e volto a dizer que o problema se punha a partir de 59 e 60 sem a mestra com o problema da percepção cliente finalmente a primeira reação do governo brasileiro foi organizar sobre a liderança de CNPT a chamada operação retorno aliás antes de falar da operação retorno eu queria citar um caso de um casal de médicos brasileiros inspiradores de primeiríssima conta ao ver o nome no senador o nome me chama a atenção que é o casal no senador o Victor no senador o Victor é irmão no senador mas o Victor é médico a Rússia também a Rússia faleceu recentemente e eles saíram do Brasil antes de 60 pelas mesmas razões do irmão homogésico a procura de melhores condições de trabalho no caso deles eles voltam ao Brasil logo depois do golpe para ver como estava a situação pensando na possibilidade do retorno ao Brasil e face a as percepções políticas e em particular na faculdade de medicina da USP eles tomaram a decisão de que não não dá presente, vamos embora votaram algo com alguma semelhança aconteceu com o Ernei Klesman de Tamaro que foi recentemente, recentemente e dez anos atrás presidente do CNPT o que eu quero dizer com esse caso então é que você pega um caso como esse o casal no senador você tem na história de vida do casal a superposição desses dois fatores uma busca de exílios na busca de melhores condições de trabalho e uma manutenção do exílio por insegurança política e claro que aí a partir de 75, 76 e em diante comenta já que nós teremos alguns retornos eu digo em que condições que condições ia ter permitido esse retorno mas eu volto então para a operação retorno essa operação é um processo que é uma medida uma política adotada pelo CNPT com apoio do regime militar mas uma operação que deu frutos pífios em 68, 69, 70 os resultados foram muito escassos foram tão escassos que eu e o Eduardo quando a gente começou a manipular a documentação que a gente encontrou do arquivo do CNPT sobre essa operação de retorno a gente resolveu até fazer uma brincadeira que está expressa do título desse nosso trabalho a gente tem que colocar a batalha das forradeiras por quê? porque o atrativo que o CNPT oferecia e em briga com a Receita Federal era vantagens de aduana vantagens de, digamos assim de quando vocês voltassem para o Brasil vantagens de poder passar na fronteira sem pagar imposto sobre os bens que tem o processo de senhor isso não foi fácil com a Receita Federal é todo o capítulo às vezes a gente pensa que os problemas no Brasil por exemplo a nossa discussão sobre bolsas com a Receita Federal que não compreende o papel das bolsas e etc e tal conflitos da área de ciência e tecnologia com a área da economia não é só um conflito de divisão de atribuição de recursos é um conflito de incompreensão profunda sobre a especificidade da área de ciência e tecnologia bom mas eu quero dizer então que por que a gente chamou de batalha das forradeiras porque o CNPT recebia abaixo assinados de estudantes brasileiros ou de jovens doutores brasileiros que tinham resolvido ficar no estereótipo que as condições de trabalho eram mais favoráveis e eles estavam lá com as ervas e equipamentos que eles queriam trazer é claro que o equipamento mais importante não era torradeira elétrica o equipamento mais importante era o carro era trazer um carro sem pagar imposto mas na lista dos bens que eles queriam liberação de imposto tinha torradeira e tinha escova elétrica que era um torradeira hoje é um bem de consumo absolutamente popular no Brasil naquela época não devia ser bom o fato é que a operação retorno o efeito foi mínimo entretanto o esforço de atração de cérebros brasileiros que estavam no exterior para o retorno ao Brasil terminou sendo tendo resultados positivos dos anos 70 quando eu chegar na década de 70 eu vou falar melhor em particular do caso do Sérgio Porto o grupo que ele traz para o Unicamp mas o Luxembourg vai voltar em 1974 ou 75 no caso da FIA de ter vários outros vão retornar 75 antes disso o o o Fernando de Souza Barros volta para dirigir o Centro Brasileiro das Filhas Fínicas mas esse retorno então bem sucedido a motivação foi outra não foi trazer a torradeira e trazer o Parra Elétrica a motivação foi que a gente vai eliminar isso mais adiante na próxima aula o governo brasileiro passou a oferecer condições de trabalho orçamento para pesquisa salários carreira que eram atrativos a estes cientistas que estavam radicados no exterior então eu acho que esse episódio todo é um episódio que encerra intervições para o problema da evasão de cérebros porque eu acho que a lição maior é a seguinte nós corremos o risco de uma outra grande evasão de cérebros do Brasil sim não tem nenhum dobro o mundo a história da ciência do Centro Brasileiro ela é cheia de fenômenos de evasão de cérebros mais brilhantes os grandes brilhantes o mais brilhante o mais chama a atenção é a evasão de cérebros dos países dominados pelo Nordismo evasão de cérebros judeus para os Estados Unidos e para a Inglaterra e um pouco menos para o crespo do mundo esse livro que eu fiz em referência do João Bisbal na Era dos Extremos ele faz a conta do número de prendes novos dos Estados Unidos antes da guerra e o número depois da guerra e ele diz olha aqui claramente tem um efeito que é o Breno de cérebro às vezes ele ser chamado de Breno de cérebro mas nós tivemos outro fenômeno de evasão semelhante nós tivemos na Argentina todo mundo sabe que existe uma diáspora da intelectualidade argentina no mundo que existe uma diáspora existiu uma diáspora da intelectualidade espanhola depois do desfecho da guerra civil na segunda metade do século XX ocorreu uma diáspora de cientistas chineses e curioso que hoje começa a ocorrer um movimento ao contrário de retorno então portanto falar de evasão de cérebro não é não é ser alarmista não é nada disso eu acho que aqui eu não vou me estender mas nós estamos tocando num ponto que quem se interessa por refletir se é político a partir dessas duas conclusões primeiro é uma possibilidade não é uma coisa de fantasia e segundo para você deter a evasão de cérebro há muita saída é você oferecer conções que permitam a atração ou a manutenção dos cientistas no Brasil passo para o outro tópico que eu queria aqui tratar na hora de hoje é a criação da FAPESC agora eu falo uma sequência de dois ou três episódios que foram dos mais albissareiros na história da ciência de Brasil eu preparei pouco de slide para o outro confesso que eu tenho dificuldade com slide e essa dificuldade preste comercialmente quando eu estou ligando com o setor de ensino remoto o rosto dos alunos para mim é uma coisa terrível então assim por tudo isso eu trouxe muito cuidado e é o slide que marca o momento em que o governador Carvalho Clinton o governador do Partido Democrata Cristão de 58 e 62 ele promulga a lei de 59 e 18 que autorizou o governo de São Paulo a instituir a fundação a FAPESC mas veja é um marco 60 a criação um marco por tudo que significou a FAPESC depois de consolidada mas é um marco que é preciso chamar a atenção para uma pré-história extremamente importante a pré-história que a FAPESC não foi concebida em 1960 ela foi concebida na altura de 47 e 48 na época da Constituinte paulista a redemocratização do país depois de estar de novo ela foi incluída na Constituição aqui isso é uma atenção também de um episódio importante na origem da FAPESC e isso é importante porque vocês lembram que eu acho que a aula passada é uma passada não sei bem passou a título nessa sala ao vetor da Uncum para o senhor Marcelo e o escutou que ele tinha que sair porque tinha que ir para a família legislativa então veja é um pouco do que é o Brasil ou seja você tem que fazer o Brasil e os outros países também os cientistas tem que entrar na arena política para defender os interesses da ciência da tecnologia se não fizer isso se não fizer isso por competência a gente não faz a agenda da ciência da política andar para frente por que eu estou dizendo tudo isso porque na origem da FAPES que está em documento que é um manifesto de pesquisadores de São Paulo dirigidos à Assembleia Constituinte Estadual propondo que fosse incluído se eu não me lembro é o artigo 23 ou 123 da Constituição do Estado de São Paulo que fosse incluída a provisão na Constituição que o Estado de São Paulo ia apoiar a ciência que ia criar uma fundação para viabilizar esse apoio e ia destinar meio por cento das coisas para o financiamento da fundação então portanto a origem da FAPES está lá na Constituição Estadual e a origem está na mobilização prévia de cientistas que levaram o pleito a Constituição ainda naquele contexto de 47 48 nós tivemos um efeito digamos assim importante porque foi apresentada por um deputado que era também um cientista que é o Caio Prodo e Júnior cientistas sociais importantes da história econômica do Brasil o Caio Prodo e Júnior apresenta um projeto de lei regulamentando aquele artigo da Constituição e para tanto não tenho condição de me aprofundar muito aquilo o contexto que permitiu a Assembleia de São Paulo criar a FAPES não há esse contexto que não permitiu a imediata regulamentação da Constituição então portanto se a gente botar um número redondo de 48 para 60 a gente pode dizer que foi com 12 anos de atraso que a FAPES finalmente foi efetivada a efetivação da FAPES o Marcos me faz a pergunta qual foi o papel da comunidade judaica a Rayane que está estudando isso e lenda que é o artigo 123 da Constituição de 47 eu não conheço nenhum estudo sobre o papel específico da comunidade judaica certamente entre os cientistas muitos cientistas de ascendência judaica mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a origem da FAPES que está bem documentada em dois livros que eu não tenho a pretensão de dizer que são a história final mas qualquer pessoa que tenha estudado a FAPES que tem que começar por esses dois livros um deles esse livro escrito pela organizado pela Mary Ann Burry FAPES de 40 anos abrindo fronteiras e o outro é uma coleção de dois volumes organizados pelo Shoujo Motoyama FAPES é uma história científica e tecnológica que é certo e o outro é para uma história da FAPES e matrodocumentais esse segundo volume é o venjado pelo Shoujo Motoyama pela Mary Ann Burry e pela Marilda Nagamini então esses documentos são cruciais para que a gente compreenda essa mobilização em torno da FAPES tanto o livro da Amélia quanto o livro de Shoujo eles valorizam esses digamos assim esse contexto que permitiu a mobilização em torno da FAPES o livro da Amélia em particular ela tem uma entrevista muito interessante com o crime de Arruda Sampaio e certamente muitos de vocês conhecem de uma militância política tardia aí dos anos de 80 década de 80 90 no Partido dos Trabalhadores depois o pessoal enfim o crime de Arruda Sampaio que nos interessa aqui ele era subchefe da Casa Civil do governo Carvalho Pinto e foi a pessoa dentro do governo a articular o plano de governo como esse que continha finalmente a possibilidade de regulamentação e implementação da FAPES então nós estamos aqui diante de uma história da maior relevância e claramente estamos chegando naquele domínio que os historiadores hoje chamam de história pública certamente essa é uma documentação importante para os debates que hoje são prováveis no estado de São Paulo mas também em todos os estados porque a FAPES ela também seguiu de modelo para outros estados a FAPES a FAPENIG a FAPESG no Rio Grande do Sul a FAPESG aqui na Bahia que foi criada muito tardiamente enfim a FAPESG foi um modelo e portanto o que está em debate é o modelo é se os estados como entes da federação devem apoiar essas tecnologias no limite das fronteiras desses estados então toda essa documentação que envolve a história da FAPESG é extremamente importante eu não preciso gastar energia aqui falando da FAPESG acho que quase todos os historiadores brasileiros conhecem bem o papel absolutamente relevante da FAPESG na consolidação da história da ciência no estado de São Paulo e no Brasil por várias razões e também pela razão que a URSP e mais tarde a UNITEMP a UNESP também a UNIFESP a medida que elas se consolidadaram com grandes centros de formação particularmente de centros de formação de fós-graduária essas universidades se transformaram em verdadeiras metas para a formação fós-graduária no Brasil e aí o apoio da FAPESG assim como o apoio da CAPESG e do CNPT foram essenciais para financiar essa formação no âmbito da Pós-graduação passo adiante o outro grande momento da década de 60 é esse daí aqui eu vou entrar menos ainda nos detalhes porque como eu expliquei aqui é um voo um sobrevoo literalmente como é o desenho da UNIFESP sobrevoo da UNIFESP desculpa da UNIFESP e em síntese é isso o Salinha Trichet viabiliza e executa esse antigo sonho de deslocar a capital do país para o interior do país para o planalto central é preciso tomar atenção de que não estávamos quando originais do Salinha a criação de uma universidade porque fazendo isso não é fofota da história é porque me interessa essa temática que eu chamei as mentalidades quero dizer para vocês que o Juscelino Codicef que concedeu é parte ainda do chamado do projeto desenvolvimentista que vem da época do Getúlio Vargas da Revolução de Trinta na mentalidade do Juscelino você quer ter uma capital de um país um capital zero zero sem uma universidade eu acho que isso isso só é algo indicador de valores e mentalidades presentes na sociedade brasileira o Juscelino foi convencido de que era importante a criação da universidade aí tem toda uma história de quem conheceu o Juscelino tem toda uma história das resistências à ideia do Juscelino são histórias interessantes de que saibam vocês que a igreja católica em particular as resumidas resistiam a ideia da criação da universidade de Brasília porque eles queriam que a universidade histórica de Brasília fosse a universidade de Brasília não é que as resumidas fossem conta com a universidade por princípio mas ocorreu aí uma discussão muito grande o fato é que o Juscelino foi convencido e constituiu a comissão de três pessoas essa pessoa extremamente simpática que nós estamos vendo aqui o Darcy Gibeiro o velho Anísio Teixeira que já frequentou as nossas aulas aqui aulas passadas e o filho dos anjos se não me engano era o que seu homem e os três conceberam a universidade de Brasília a universidade de Brasília é o episódio importante da nossa história tanto pelo que ela não realizou mas prometeu quanto para entrar efetivamente realizou estou vendo aí que o Rogério Rogenfeld chegou eu pergunto ao Anderson se ele quer que eu dei um pequeno break para você falar alguma coisa para o Rogério ou não Anderson não tranquilo então portanto quando eu falo que a ONB é um marco na história do apoio da ciência e tecnologia no Brasil primeiro pelo que ela realizou é uma grande universidade hoje mas é um episódio importantíssimo pelo que ela prometeu e não realizou e que por tanto faz parte das dificuldades que cercam a história do apoio à ciência e tecnologia no Brasil então há um conflito assim entre as elevadas expectativas criadas na criação da ONB e o que efetivamente foi realizado então as elevadas expectativas derivavam do projeto concebido pelo GACI pelo LIS que era um projeto notem enquanto a USP enfrentou todo aquele problema que nós referimos aqui uma faculdade de cirurgia de letras nova zero mal mas do seu lado a politécnica a medicina e tudo mais a Universidade do Rio de Janeiro já fiz referência aqui foi uma federação de escola a ONB era uma universidade partindo do zero então portanto é uma universidade que ela podia ser concebida desde o início sem expressões derivadas das escolas já instituídas e o Darcy e o Anísio pensaram alto usaram numa universidade com forte caráter interdisciplinar uma universidade que não precipitasse a formação disciplinar dos alunos e ao mesmo tempo uma universidade de grande excelência eu conheço um pouquinho melhor que foi o Instituto de Ciências Básicas de um departamento do setor de física no projeto da ONB porque a equipe que foi montada para dirigir a ONB aqui chamou a atenção importante para que eminentemente de brasileiros que mostra portanto que essa altura o Brasil tinha suficiente fôlego para montar uma universidade boa de vanguarda não dependendo tanto da atração dos estrangeiros como foi lá o Instituto de Ciências Básicas o líder do Instituto de Ciências Básicas foi um grande físico brasileiro que se encontrava a Raditávia do Moró com a Roberto Soleró que faleceu recentemente personagem do Paris capacidade de esperança e o Soleró organizou a turma da turma do Soleró que tinha nada mais nada menos do que Jair de Tião e a Elisa e os outros meninos aqui foram para Brasília com monitores são vários um amigo do peito Jean-Marie Filardo do Pará esse pessoal todo foi e volta a dizer é uma universidade de caráter eminentemente interdisciplinar eu tenho desse período da UMD eu tenho porque nessa altura eu tinha 10 anos de idade então evidentemente não tenho nenhuma experiência direta mas eu convivi e convivo muito próximo de um professor francês que veio acompanhando o Soleró o Jair de Atenção que é ele aqui o professor Michel Pati ele veio fazer o estágio dele de cooperação que é a sua instituição francesa ele veio para a Universidade de Brasília e o Michel Pati ele já fez vários dependentes um deles está em homenagem aos 40 anos da relação do Michel Pati com o Brasil que é um coluna que foi organizado por mim e pelo Maurício Petropó o Michel então faz intervenção fica lá e eu diria que é uma espécie de uma intervenção impressionista o que é que a Universidade de Brasília abriu para ele e duas ou três coisas chamam a atenção desse depoimento do Michel que estava desse meu tempo primeiro era uma universidade que eu queria conviver com gente como Cláudio Santoro na música o outro eu acho que o Bernadette no cinema o outro que era o artista clássico o Niemeyer que na história da arquitetura então aquilo ali é como diz o Michel ele ficou absolutamente encantado em diversas universidades que os professores das diversas disciplinas das artes das humanidades das ciências básicas das ciências médicas produziam o mesmo espaço e interagiam de maneira criativa muito certo sentido a Universidade de Brasília foi talvez a materialização daquele som que se criou um tervio dez anos antes que era o vencer o forço das duas culturas a cultura humanística literária de um lado e a cultura científica do outro a segunda característica que o Michel relata que foi muito impressionante é é é que os sonhos eram ainda mais ambiciosos é isso me relatou e eu uma vez eu confirmar essa história como só era um só de ser esse ano mas eu sei que o melhor vai vezes com ele então a história mais ou menos o melhor da área física de partículas reatores estava no cerne e nessa altura então o general de Gaulle presidente da França visita o Brasil e se articula então com o general de Gaulle qual é quando o general de Gaulle punha aquela triste frase do Brasil ao país do futuro né que dificilmente se concretiza né o Brasil se é LPI pela Avenida né mas a história é mais ou menos essa o acordo então quando o de Gaulle passa pelo Brasil era que seria importante que a França fizesse uma doação importante para o Brasil e para a Universidade de Brasília era uma universidade e foi pactuado com a França a construção de um reator um acelerador um acelerador de partículas então essa promessa não se realizou mas em geral a Universidade de Brasília criou expectativas que não cumpriu pela razão que eu aqui relato é difícil que não é pela presença de Anílio esquecer eu só coloquei esse slide de Anílio nesse slide essa foto porque eu não consigo encaixar no outro slide me devo confessar o meu crime é certo mas o Anílio era para estar aqui do lado do Daci até porque o Anílio imediatamente virou o reitor da Universidade de Brasília porque o Daci vai virar chefe da página civil se eu não me engano do governo de Anílio então abstraindo a imagem do Anílio a Universidade de Brasília e aí eu entro que a gente sofreu três grandes intervenções e aqui a primeira delas a foto da esquerda é da Polícia Militar de Minas Gerais sempre deslocada para Brasília para a intervenção militar na Universidade de Brasília então a Universidade de Brasília o desfecho desse processo fez em que os professores não aceitaram a intervenção não aceitaram a quebra da autonomia da Universidade de Brasília e esses professores tiveram um gesto absolutamente singular na história da ciência da tecnologia na história das universidades cerca de 240 professores pediram demissão da Universidade de Brasília e pegaram a carta de demissão porque não acertavam a trabalhar na Universidade que a autonomia tivesse sido rompida de novo nós estamos vivendo com as sonelhantes no Brasil hoje indicação do retorno fora da lista do tríplice indicação do retorno para o terceiro da lista do tríplice portanto aqui nós temos que discutir com a nossa experiência de história essa experiência está muito bem documentada nesse livro que o São Nero publicou tem duas ou três edições já desse livro a foto clássica da Universidade dos estudantes sem elevados sem presos e o título que a minha é extremamente interessante a universidade interrompida é essa ideia o sonho de uma universidade nova inovadora construída no Brasil que é o centro mais political da UMP esse sonho foi interrompido com a exoneração de todos os estudantes para os professores esses professores em seguida se dispersaram muitos voltaram para as universidades aí a particularidade já ele faz concurso na USP vai para a USP a gente vai ver depois que o nome foi um enorme azar da história ele tem entre a USP e não para o exterior porque ele vai terminar sendo vítima do país 5 e o São Nero volta para o exterior e nunca mais voltou ao Brasil de modo permanente então é essa que é a história da UNB ou seja é claro que esses professores foram embora a universidade fez um esforço de atrair outros professores vocês vão te convir que 240 bons professores não era uma coisa fácil de você conseguir outros 240 bons professores de uma área para a área a gente não produzia bons professores de universidades como a gente produzia bons jogadores de futebol vocês vão te convir mas teve a comprovação e teve a universidade de fazer a vida sofreu depois duas intervenções mas que aí já não incidiram sobre o corpo docente a última dessas intervenções é a intervenção que vai levar a prisão do então presidente a 1 do mestrado de Maranhens e ao desaparecimento e o presunido do assassinato do mestrado de Maranhens que o presidente da UNB essa história da UNB então certamente a UNB que nós conhecemos hoje ela tem marcas da antiga UNB se não fosse por outra razão tem marcas porque o projeto arquitetônico é o projeto original do Estado do Maranhens mas é evidente que o espírito a ideia que animava a universidade inicialmente ela foi muito modificada na continuidade 66, 67, 68 e daí pra frente bom um outro grande momento de expectativa no sentido positivo eu falei da FAPESP eu falei da criação da UNB o terceiro foi a criação da UNITAMP eu conheço bem menos a história da UNITAMP vou evitar arriscar falar besteira mas eu quero chamar a atenção para um dois elementos aqui da história da UNITAMP o Fernando Monsini está chamando a importância da 1360 para as geosciências eu não conheço detalhes Fernando mas de maneira muito já provocada por você aquela pergunta que apareceu na aula passada o impacto do âmbito físico 57 se o impacto da deato de âmbito físico eu não saberia identificar mas certamente a década de 60 foi uma década de íntima formação de geólogos geofílicos geofísicos desenvolvimento dessa área no Brasil e aí já o papel da Petrobras é absolutamente essencial eu conheço isso um pouco de perto ter vivido isso na Universidade Federal da Bahia na década de 60 ter convivido com os personagens desse processo que o Carlos Alberto diz que eu fiz aqui referência que é seu nome só de um grande primeiro brasileiro a voltar do exterior com um doutorado em geofísica pela Universidade de Berkeley eu conheci isso porque o problema de geofísica era o programa entre as ciências e o Instituto de Filipe aqui o Anderson também ele vê um pouco a a efeitos desse processo que eu tenho repetido na Pegarada Bahia e esse rapaz que eu fiz a carência aqui o Zé Eduardo e a gente a tese de doutorado dele foi dedicada a criação do programa de geofísica e na tese de doutorado dele fica absolutamente claro que a Petrobras teve um papel essencial no desenvolvimento de geofísica da Universidade Federal de Bahia então aqui é bem documentado mas eu tenho dúvida de que essa década de 60 grande empurrão nessa cena mas eu volto para aqui para o episódio de um tempo e eu queria chamar a atenção de um aspecto que eu não vou desenvolver a Unicamp e a data da criação ela vai bater finalmente da terra fundamental 66 mas o projeto do Unicamp vem de ar de 62 então é uma é um momento da história do estado de São Paulo que por mais que se tem feito sobre a Unicamp sobre a criação da catéria precisa de mais reflexão eu diria que nós hoje cidadãos precisamos fortemente desse tipo de reflexão o que é que foi aquele contexto particular que permitiu o estado de São Paulo a virada do final da década de 50 e início de 260 ter essas atitudes tão usáveis de regulamentar a FAPESP e criar uma nova universidade e aí uma nova universidade em parte a semelhança de Brasilia no sentido de que ela partiu do zero mas eu diria somente em parte porque a unidade fez um esforço sistemático também de atrair gente do exterior uma linha geral brasileira aqui também há uma analogia com a Unicamp que é a Unicamp que trouxe o São Meron na área de física na área de física a gente vai ver que a Unicamp trouxe o Sérgio Porto trouxe o Sérgio Porto e outros que estavam no exterior mas a Unicamp tanto e diferentemente da Unicamp de Brasília ela é antecedida eu não sei os detalhes pela existência da faculdade de medicina mas o espírito de que preside a criação da Unicamp é ao mesmo tempo tem uma forte correlação com o projeto educacional da Universidade de Brasília mas aqui o que eu quero chamar a atenção é assim enquanto a Universidade de Brasília ela foi abatida pela viragem política do Brasil de 64 a ditadura que se instala em março de 64 resultante desse movimento civil militar a Unicamp ela cresceu com o espaço protegido sem ter sofrido no mesmo patamar os problemas que outras universidades sofreram razões para isso temos que investigar eu não tenho respostas completas mas tem um elemento essa resposta é o primeiro retorno da Universidade de Campinas e o que sentirem quem tiver curiosidade pega a entrevista de referência feita pelo Simon Schwartz a entrevista é uma beleza porque o referência começa a dizer o seguinte olha eu não apoiei o golpe eu estou lembrando livremente de memória mas é como se ele disse assim eu não apoiei o golpe de 64 eu fiz o golpe de 64 o que ele diz assim eu fui conspirador desde 63 ou seja as credenciais de identidade dos referindo para o regime instalado em 64 não foram credenciais de quem aderiu ao regime depois de 64 para fazer uma comparação quem conhece a história política do Bahia sabe disso o então governador do Bahia Lomato Júnior meu companheiro dizia que é o Lomato Júnior é sabido que ele passou as primeiras 24 48 horas no palácio da aclamação é bom Andres que você saiba dessa história se você não sabe o Lomato Júnior passou as 24 horas reza a lenda aqui chorando porque ele não conseguia tomar a decisão se ele lançava um manifesto de apoio ao novo regime dos militares ou se ele como identificado com o regime de João Goulart se ele lançava um manifesto contra o regime de 64 então bom o Lomato Júnior lançou o manifesto em apoio ao regime de 64 em apoio à ditadura e ficou o resto de seu mandato o Lomato Júnior é o exemplo do que eu diria que alguém que adegriu ao regime criado em 64 não era isso mas o conceito de ditadura de movimento civil militar que levou a ditadura de 64 em particular é desenvolvida pelo Greifos não esqueço agora mas alguém aí pode me ajudar a gente como Zé Perino claro que ao lado de gente como Lacerda como Ademaribá o governador de São Paulo Magalhães 5 governador de Minas Gerais expressam esse apoio civil para derrubar o governo de João agora eu seria profundamente injusto se eu parasse de falar do Zé Perino aqui agora nesse momento o que o Zé Perino ele 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 foi o Zé Perino que é uma tradição de construção de instituições ele vem da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ele recebe essa missão o livro que eu fiz de referência aqui a 1964 conquista do Estado então o Zé Perino vem dessa tradição científica e ele tem a percepção de que a universidade não deveria sofrer ameaças a sua economia desde que os seus professores também não se envolvessem em atividades políticas ou atividades de contestação eu estou simplificando muito aqui tá certo mas eu diria que é isso é a liderança do Zé Perino que vai explicar por exemplo a criação no Unicamp só para dar um exemplo de um dos departamentos de economistas mais puxados à esquerda no sentido do que a economia de inspiração nacional para desenvolver o Zé Perino vai ser a água e ser desenvolvida eminentemente no departamento de economia do Zé Perino o espírito de Eferino ele foi ele é bem capturado por uma frase que a primeira vez que eu vi essa frase foi um exterior mas dita por uma professora professora da Unicamp a Italiana de Ataviano era um congresso de história da ciência eu falava sobre essa trajetória do Sérgio Porto um trabalho que eu fiz é uma época mas que terminei nunca conclui esse trabalho é uma espécie de uma biografia paralela do porto e aí eu apresentei aí aí que ela pediu a palavra e disse não já falei eu tinha expressão que os processos dando tempo com essa ela dizia assim ele dizia dos meus comunistas os doeu ou seja nesse sentido que eu quero dizer que o espaço protegido ou seja o Zé Perino buscou no limite dado evidentemente pela circunstância do regime militar e da deterioração do regime militar depois do ato institucional mas claro que os elementos de liderança do Zé Perino não são restritos a esses essa dimensão política do Zé Perino teve uma enorme liderança no sentido de conceber e atrair para a Unicamp pesquisadores importantes a Unicamp em particular nos seus anos iniciais de criação ela era a verdadeira usina disputando em particular jovens brasileiros que tivessem doutorado no exterior eu dou um exemplo aqui é o Instituto de Física que é o mais de perto o nosso ex-ministro o Victor Ferreira está lembrando que já está indo também que o reitor interventor na UNB o que não ele foi inicial designado escolha de reitor é um processo a posterior mas esse exemplo de atração usina de atração de talentos eu queria fazer referência ao Sérgio Rezende Sérgio Rezende é cariópico eu vou falar melhor da trajetória de Sérgio Rezende na próxima aula ele vem com o doutorado da Engenharia Elétrica com o doutorado da MNIT e ele volta para o Brasil e em princípio ele vai para o campo e é nesse momento que ele é seduzido por um personagem que eu vou falar melhor também na próxima aula que é o Sérgio Mascarenhas que na época era o diretor da área de coordenador da área de física do CNPT ele é então seduzido pelo Sérgio Mascarenhas para acompanhar um projeto de implantação de um grande centro de física em Recife e o Sérgio Rezende que todo mundo acha que é pernambucano porque foi secretário de ciência e tecnologia de Pernambuco é o grande líder dos grandes cientistas que nós temos no Brasil é um grande líder do departamento de física de Pernambuco e o Sérgio Rezende foi para passar três meses em Pernambuco ficou seis e ficou um ano e no final ficou em Pernambuco isso também está bem contado numa entrevista que nós temos dele feita em mim pelo Videira e editado por Cássio na ciência hoje aqui eu só quero chamar a atenção porque essa trajetória do Sérgio Rezende eu vou retomar depois é esse papel dinâmico da Unicamp em atrair os bons pesquisadores e aqui de novo olha que aparece um conflito vocês imaginam no que que é que é que esse instituto de Física Glebe Vatag que está aqui a placa né claro que eu falo do Instituto Física Glebe Vatag porque eu conheço um pouco melhor a história dele mas eu poderia falar de outros institutos mas imagina que esse Instituto Física Glebe Vatag se ele para contratar o seu primeiro docentes é a mesma brincadeira que eu fiz com a gente imagina se a faculdade de Física da faculdade de Física Glebe Vatag tivesse de fazer o curso de seleção dos primeiros docentes e concurso em português o primeiro a ser aprovado seria o Glebe Vatag mas da Unicamp vocês podem imaginar eu vou falar na próxima aula do Sérgio Porto mas vários aqui conhecem a trajetória do Sérgio Porto em particular o Guilherme Gorgulho que está aqui o nosso jornalista ele conhece bem essa história você pode imaginar Guilherme se alguém fosse convidar o Sérgio Porto para dizer não, Sérgio você vai fazer um concurso lá no Unicamp porque tem uma universidade nova e tem espaço potencial no departamento de Física você pode imaginar o o o o o Sérgio Porto digamos assim se dirigindo a fazer esse concurso não o Marcelo pediu para falar Marcelo pela ordenação que a gente tem aqui porque é difícil de eu coordenar debates com a apresentação aqui a gente abre o debate daqui a pouquinho tá certo? mais uns 10, 15 minutos eu passo para a fase dos debates então a minha brincadeira é essa ou seja o desenvolvimento da ciência da tecnologia no Brasil em alguns momentos ele foi feito a rebelia de alguns institutos que nós valorizamos e que são institutos importantes como o instituto do concurso público para a seleção de professores mas esses institutos tem que muitas vezes ser relativizados eu brinco com esse negócio do concurso em português porque você sabe que o concurso para as universidades federais hoje o concurso tem que ser em português você tem que se defender em português tem que apresentar o certificado de proficiência em língua portuguesa no meu departamento do instituto de física nós estamos com problemas desse tipo nós temos um espanhol que fez o concurso passou se defender ele consegue se comunicar no português e ele não sabe se vai ser contratado porque tem que fazer o exame que é feito uma vez por ano um exame feito pelo Estado brasileiro para certificar do que ele sabe o português nesse mesmo concurso eu tinha alunos que estavam fazendo pós-doc comigo aluno francês professores irmãos Jean-Felipe Martínez quando ele leu as regras do concurso e viu que tinha que fazer essa prova de português ele disse eu vou fazer esse concurso e então foi embora hoje ele está na Europa então nós temos um problema aqui importante eu vou falar melhor do seja ponto da próxima aula mas talvez o Sérgio Posto fizesse a maluquice de largar a Universidade de Califórnia e vir para o Brasil porque o Sérgio Posto tinha uma virtude que ao mesmo tempo era um defeito o que lhe custou a vida ele era completamente louco por futebol e o Sérgio Posto faleceu 79 segundo o ano 78 um ataque de coração no meio de uma partida de futebol na Sibéria ele organizou uma partida na conferência científica é um antecipio da história o resto do mundo contra a União Soviética o Sérgio Posto teve um ataque cardíaco no meio do jogo e eu às vezes brinco isso montava nos meus trabalhos com o Walter sobre o Sérgio Posto que uma das razões que ele voltou para o Brasil é que quem gosta de futebol vive muito mal nos Estados Unidos hoje um pouco menos a primeira longa estrada que eu tive nos Estados Unidos foi em 2002 e eu posso te estimular que para encontrar uma TV aberta para saber o resultado da Copa de 2002 foi difícil porque eu não tinha ninguém sabendo isso porque eu não se liga em futebol e é claro que eu estou derivando eu estou brincando um pouco com a história do Sérgio Porto bom eu agora vou passar de maneira acelerada que é certo mas claro que eu vou se eu me canto é criado em 66 eu estou dando um passo atrás agora para falar de 64 tá certo então vou me estender aqui o golpe cívico militar de 64 tem toda uma história assim desculpem eu no final vou partilhar e vou sugerir que vocês deem uma olhada no documentário da TV Cultura sobre a criação da Unitamp 54 minutos porque tem cenas de época filmagens de época inclusive logo no início do filme tem o lançamento da pedra fundamental da Unitamp com a presença do entente e do vivente do general Castelo Branco eu coloco o link depois aí para vocês passar eu até tinha pensado aqui na aula mas o tempo está eu estou já correndo contra o relógio então eu volto ao golpe de 64 meu curso aqui a história da ciência e tecnologia no Brasil de século XX então eu não vou me estender sobre o golpe razão de golpe nada disso eu quero dizer que os cientistas brasileiros pagaram preço elevado com o golpe em 64 e em 68 com o ato número 5 eu vou somente ilustrar isso em dois e três episódios e depois vou levantar uma tese porque eu tenho sustentado uma hipótese de difícil comprovação mas eu se a gente não se apegar à hipótese que a gente formula a gente não faz muita coisa então eu trago esses três personagens o lápis está aqui jovenzinho o lápis efetivamente não foi vítima do golpe de 64 mas esse outro um pouquinho mais velho do que ele é o Nick Lopes e aqui está o Mario são dois personagens que já fiz várias referências aqui a eles a liderança científica deles a liderança política acadêmica deles o Nick Lopes tem livro de ciência e libertação que é uma referência na mão sobre o Brasil enfim esses dois estão entre os primeiros na galera já sofrem constrangimento o Leite tinha ameatas de prisão tá certo e e eu só vou pedir que as pessoas não façam anotações do slide agora até dei uma autorização que não devia ter dado porque quando eu dou a autorização vocês podem registrar o slide e aparecer aqui eu não quero que apareça o slide agora tá certo então o efeito em geral sobre a vida do Leite é que o Leite buscou o caminho do exílio o primeiro exílio logo de 65 66 ele vai para Pitbull passa o tempo em Pitbull depois ele volta para o Brasil vai ser caçado pelo ato universivo e aí ele vai para a França para Estrasburgo o Leite só retornará ao Brasil depois de 78 depois de anistia então é um dos maiores físicos brasileiros viveu uma parte do tempo que é gelado Schemmer não buscou o caminho do exílio mas pagou o preço mais elevado do que se ele tivesse no estado o caminho do exílio primeiro porque o Schemmer foi preso ao 64 passou de 100 tempo na cadeira tentou um habeas corpus para ir para uma conferência de high school no Japão não conseguiu depois o Schemmer vai ser caçado em 68 69 e eu posso dizer assim que a carreira científica do Schemmer ficou trincada eu poderia trazer aqui também o personagem do Jaime Tiong que eu já fiz referências aqui a lista dos físicos atingidos das outras disciplinas também não é uma lista pequena não quando chegou aqui em particular você tem cientistas que foram atingidos no episódio que a gente conhece como o Barça que eu quero chamar a atenção de vocês agora é uma particularidade para esse telegrama depois eu vou botar o telegrama em maior destaque tá certo? e esse telegrama é uma evidência de uma particularidade que eu quero falar lembre-se que duas aulas atrás eu falei muito da aproximação Brasil-Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial e das implicações disso para a ciência da tecnologia no Brasil além da Ministério Ponto o apoio da Fundação Rockefeller da ida do Schender dois anos nos Estados Unidos da ida do Gleb Vatag estando abriu os caminhos para apoio da Fundação Rockefeller a física do Brasil então tudo isso eu fiz referência agora veja um golpe de 64 no Brasil você sabe que esse golpe ele foi estimulado ele foi digamos apoiado desde o primeiro momento pelos Estados Unidos isso hoje é bem documentado você tem aí farta literatura mostrando como isso está documentado o primeiro trabalho acadêmico a documentar isso é um trabalho de uma pesquisa do norte-americano nos arquivos do New York certo? mas o que eu quero agora mostrar para vocês é como que esse apoio dos Estados Unidos ao golpe de 64 ele se expressou também por uma atitude de hostilidade àqueles cientistas perseguidos pelo golpe de 64 então quando o Fêmer estava preso assim como mais tarde quando o Leite foi presílio assim como mais tarde quando o casal Hambúrga foi preso ocorreu em todos em todos esses episódios ocorreram manifestações de solidariedade de cientistas estrangeiros aos cientistas brasileiros e muito dessa solidariedade foi feita por cientistas americanos ou criado nos Estados Unidos uma das ironias da história é que o embaixador americano de 64 o Lincoln Gordon que é um dos que ajudam para articular o golpe de 64 ele toma distância a partir do ato número 5 do regime brasileiro e ele é um insignatário de uma carta publicada nos Estados Unidos criticando o arbítrio que tinha tomado conta da universidade brasileira todo esse episódio que eu estou fazendo referência dos Estados Unidos ele está muito bem documentado num livro do James Dean que é um historiador norte-americano que conhece estupidamente o Brasil ele publicou um livro em inglês em português em português apesar de você em que esse apoio nos Estados Unidos está bem documentado o que eu quero chamar a atenção aqui é o outro lado é o alinhamento dos Estados Unidos e não para a solidariedade com os testes criadores atingidos é o contrário é o alinhamento para agravar os constrangimentos com os testes criadores brasileiros então eu quero mostrar para vocês alguma coisa que é exatamente isso quando o chame está preso está certo isso eu abro aqui para esse daqui para ver se vai funcionar esse daqui então enfim isso aqui está melhor detalhado lá no outro slide eu agradeço em particular ao professor professor Pat eu já fiz referência aqui que é o autor Rodrigo Pat Sada Mota que é o autor desse livro As Universidades do Regime Militar e aí em trocas com ele ele me passou esses documentos que são muito importantes então isso aqui é o consulado americano de São Paulo passando um telegrama para o secretário do Estado que está aqui nos Estados Unidos dizendo exatamente isso o professor Maricinho que na Universidade de São Paulo preso em setembro de 23 prisão preventiva em um plano ele está em um plano para se tornar uma é uma expressão francesa toda se celebra internacional ou seja ele quer se transformar em uma vítima internacional solicita aprovação do Departamento do Brasil não desculpe solicita aprovação para sair do Brasil para para assistir em 24 de setembro uma conferência de física internacional e isso foi recusado pela Justiça de São Paulo que emitiu uma ordem de prisão preventiva em 13 de setembro o Superior Tribunal Militar por isso adiou uma audiência sobre o Abersport até o período que já era tarde demais para ele viajar Schoenberg voluntariamente se rendeu se entregou a polícia como protesto e manifesto dos intelectuais da nação Schoenberg acentuou que o convite que ele tinha recebido é uma erra da nação e aí Schoenberg lamentou a situação como um grande trágico contra a ciência brasileira porque ele para ganhar o apoio ele apresentou que tinha uma saúde precária prisões prévias e perseguição por inimigos da liberdade e cultura etc e tal e esse manifesto diria termina dizendo que eu estaria cometendo traição contra a causa da cultura se eu evitasse a prisão decretada porque claro o Schoenberg tinha a opção de se tornar um forajido passar atacando assim que foi o caminho tomado por muitos brasileiros você pode imaginar que não é um caminho trivial é necessário dizer que o público nacional internacional ou que não tudo entenda que não foi somente uma questão de passaporte de vista de saída que não foi negado mas também a minha prisão foi decretada como amplamente reportado o que eu quero chamar a atenção de vocês é a frase que vem final isso aqui é o até agora está o consulado americano de São Paulo com uma evidente má fé reportando o Schoenberg com tudo isso aí ele diz aqui exatamente no final uma coisa desse tipo o consulado alertando o departamento do estado o departamento pode receber solicitações de cientistas americanos pedindo informações e intervenção e aí o consulado diz Schoenberg é um comunista publicamente conhecido é um comunista perigoso e publicamente conhecido confirmado publicamente conhecido é é comunista perigoso hoje a prisão é o que é o consulado geral é o consulado geral considera ser do interesse dos Estados Unidos eu acho que são documentos de extrema gravidade tem vários elementos aqui veja colocar o Schoenberg Schoenberg era comunista não tem nenhuma dúvida eu nunca negou isso Schoenberg não tem nenhum envolvimento com a luta armada mil anos depois de 64 caracterizar o Schoenberg como elemento o comunista perigoso é algo semelhante ao que a gente vê hoje nos Estados Unidos o Trump querendo caracterizar como terroristas as manifestações antirracísticas e você veja que aqui é a colocação do interesse do Estado norte-americano nessa questão bom eu paro agora tudo isso tá certo pra voltar pra comentar pra vocês então essa particularidade tá certo é parar aqui isso tá certo vou retomar aqui a minha aplicação certo já tô concluindo quero concluir portanto é é portanto portanto que o golpe de 64 teve esse impacto nas relações científicas entre os Estados Unidos conforme a feriação ideológica você passaria a ser bem visto ou mal visto pelo consulado americano é passa adiante tá certo tô já quase concluído é em verdade como já são três e meia eu vou dar uma breve informação desse copo da reforma universitária e vou deixar para se tratar mais adiante aqui quando a gente cai no episódio que é a reforma universitária de 68 é dos episódios que mais dificuldade que nós temos maior dificuldade que nós temos para analisar e interpretar esse episódio porque essa reforma que desenhou o atual figurino das universidades federais brasileiras essa reforma que levou a criação dos institutos básicos de ciência que levou a criação dos departamentos que levou ao fim da cátedra vitalística essa reforma que contribuiu para a institucionalização da posibilização essa reforma que implementou nas universidades federais o regime da ditação exclusiva permitindo que no seu conjunto essa reforma conferisse uma institucionalidade aos universidades federais a do Rio de Janeiro a do Minas a da Bahia todas as outras está certo uma institucionalidade que terminou sendo um elemento de estímulo ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia a universidade histórica que eu conheço mais de perto aqui da Federal da Bahia é exatamente isso a universidade entre outras coisas imediatamente cria o Instituto do Físico Instituto de Matemática Instituto do Química Instituto de Biologia Instituto de Ciência da Saúde portanto esses institutos deixam de ser os puxadinhos da escola politécnica ou os puxadinhos dentro da Faculdade de Medicina então essa reforma que hoje quando a gente olha esse é um arcabouço institucional que a gente decride que a gente compreende que tem um papel que teve um papel importante do desenvolvimento de ciência e da tecnologia essa reforma é porque ela foi contestada vocês estão vendo aqui duas imagens de manifestações de 67 68 a de cima é do Museu do Rio Grande do Sul que esse aqui deve ser Porto Alegre isso aqui é uma colagem de várias manifestações onde vocês podem ver que ela une contra o ator do Mekuzay fora Mekuzay está certo Mekuzay terá o relatório final e aqui um ataque ao professor Félio o professor Félio quer reformar a USP então vocês vão descobrir que tem um episódio aí que precisa investigação precisa reflexão o livro que eu fiz referência do Rodrigo Porto ele traz um elemento importante dessa reflexão um elemento que eu vou retomar na próxima aula ele argumenta que a comissão para o ZEID ou o ZEID para o USAID o USAID para referência ao termo em inglês mas no Brasil ela é chamada do ZEID essa comissão o argumento do Rodrigo Porto da Bota argumenta que essa comissão foi certada de vários conflitos diplomáticos entre lado brasileiro e lado americano e o argumento dele é que essa comissão foi muito menos influente na efetiva reforma da Universidade de Rio porque o que foi tem vivo a época ou o que a gente poderia hoje atribuir e em contrapartida ele atribui ao general Meira Matos a época coronel Meira Matos do qual ele vai escrever um relatório que pode encontrar ali pela internet o relatório Meira Matos o argumento do Rodrigo Porto da Bota é que a reforma que foi efetivamente implementada ela responde muito mais aos planos do Meira Matos do que aos planos do Meira Matos eu não conheço o assunto na de vida profundidade e esse é um tópico para mim hoje de investigação eu chamo atenção de Meira Matos ele é de uma linhagem dessa tradição militar que tem uma correlação forte com o que foi do Rodrigo Porto que aconteceu que é a linhagem de militares que pensavam estrategicamente a posição do Brasil no cenário internacional aqui está um livro do Meira Matos Brasil Geopolítica do Estim hoje existe uma revista acadêmica portanto o que eu quero dizer é que o Meira Matos portanto é alguém que estava pensando estrategicamente a inserção do Brasil no mundo o argumento do Rodrigo Porto é que a reforma que nós temos deve mais ao Meira Matos do que a comissão ele quiser essa é uma temática que a gente vai retomar na próxima aula mais pelo impacto da reforma nas universidades brasileiras do que por um aprofundamento no contexto da origem da reforma universitária se alguém queria comentar esse ponto vai ser bem-vindo aqui no curso eu não vou me estender muito mais como eu falei para vocês o insuficiente investigação sobre o tema eu encerro então a aula de hoje dizendo que justamente quando você chega no final de 68 aquela expressão de cada um publicado ela vai mudar dramaticamente a partir de 13 e 13 eu coloquei aqui uma foto que é a foto do congresso da união isso sendo preso em 68 mas eu comentário sobre essa foto eu vou deixar para a próxima aula não vou me reportar aqui e aqui embaixo você tem todo o noticiário do ato número 5 e aqui para exemplificar assim também o que o ato número 5 trouxe a lista de caçados vai aqui são chamados de um massacre de manhã aquela mesma que a gente viu com toda aquela referência está certo é como uma das grandes instituições na área biomédica ela é quase destroçada pelo que se começou a melhor chamar de massacre de manhã a liderança da física brasileira dentro dos caçados estão Schemberg Leite Lopes Jaime Tiomo a Elisa Proto-Pessoa a Sara Barbosa o Plínio o Plínio e nas outras disciplinas a lista é enorme na USP você vai encontrar Fernando Henrique Cardoso Florestan Fernandes é uma lista imensa então portanto o impacto que nós temos aqui é literalmente uma destruição do que nós temos em desenvolvimento a ciência brasileira no período anterior agora esse período que vem de 68 para frente ele vai ter que ser contrastado e essa é a temática da nossa próxima aula ele vai ter que ser contrastado com esse último elemento que eu não vou falar nada hoje mas que é um certo movimento que já vinha diante de 68 e vai se confirmar melhor no final do governo impossível mas particularmente a partir do governo da Rastazul Mets mas raízes desse movimento a gente vai encontrar lá em 66 na FUNPEC depois da transformação da FUNPEC e do papel em particular de um personagem ao qual a gente vai dedicar atenção que é o ministro Revejou eu encerro por aqui a minha apresentação nós temos aí 20 e poucos minutos para comentários tá certo eu quero tirar aqui a e como sempre eu vou pedir o apoio de Thais que está aí me ajudando para a gente identificar quem pediu a palavra eu já estou vendo aqui você pode abrir o microfone acho que o Marcelo tinha pedido no começo não o Ivaldo que eu vou abrir isso exatamente vamos lá começar por ele então eu me chamo Marcelo Barge sou historiador e mestrando no programa de pós-graduação em história social da Amazônia na UFPA a sua apresentação de hoje me trouxe algumas reflexões e eu queria passar aqui também alguns questionamentos quando o senhor falou sobre a evasão dos cérebros por exemplo eu pensei automaticamente no que nós estamos vivendo hoje porque é possível que haja uma nova evasão e numa lógica do Brasil para fora para o exterior a minha percepção a nossa cidade interna em que sentido aqui na Amazônia na UFPA em Manaus até no Nordeste também muitos doutorandos pesquisadores estão saindo das universidades daqui e indo para o centro do país se alinhar com pesquisas de programas de outras regiões do país haja visto o público investimento de pesquisa nas regiões Norte e Nordeste então já há uma evasão interna no Brasil quando se pensa nesse sentido de fuga de pesquisas porque muitas vezes os pesquisadores precisam mudar suas temáticas para se adequar às linhas de outros estados do Brasil esse é o primeiro ponto o segundo ponto é sobre a FAPESP é sabido claro que ela é a agência de fomento mais importante do país e que em muitos estados as agências de fomento são irrisórias o caso do Pará é uma delas a FAPESP que é a do Pará oferece 300 bolsas para 3 universidades federais mais no estado estadual então é é irrisório o que ela consegue oferecer de incentivo para os pesquisadores na Amazônia nesse sentido eu fico me perguntando se não seria necessário haver uma melhor distribuição dessas bolsas no país haja vista que a FAPESP existe investe muito mas mesmo assim o governo federal continua ainda investindo muitos recursos nas universidades do centro-sul do país então já há uma agência forte de forma estadual ainda há mais investimento federal então fica a cargo do norte e nordeste as mínguas da pesquisa científica no país e o terceiro ponto que eu fiquei pensando foi sobre a briga entre a ciência e a economia você já falou que já na década de 1970 houve essa disputa essa briga de que não se deve investir tanto em ciência e hoje nós estamos novamente vendo isso a economia brasileira sendo pautada numa lógica fora da ciência o que é um absurdo porque a gente sabe que os países que se desenvolvem economicamente se desenvolvem investindo em ciência e em educação então se eu pudesse falar um pouco mais sobre isso eu ficaria agradecido obrigado Marcelo eu que lhe agradeço que você colocou três questões extremamente relevantes tá certo? eu vou comentar na ordem que você colocou a primeira esse fluxo veja que aí estão falando já dos dias atuais portanto atraído pela sua pergunta vou comprar a sua provocação e vou falar mas procurando sempre que possível fazer a conexão com a análise histórica que eu estou tentando fazer então veja a primeira questão você chama atenção por um aspecto que para mim eu diria que não surpreende mas é nova informação um fluxo de jovens cientistas ou respiradores já radicados que buscam o centro para a busca de suas do desenvolvimento de suas carreiras científicas eu acho isso extremamente grave eu vou fazer uma referência porque isso é certamente um tipo de evasão de cérebro um tipo de pleno de cérebro interno ao país e não externo mas igualmente relevante e na contramão do que o Brasil tentou fazer nas últimas décadas por isso eu proponho um grande desafio ao qual eu posso depois inclusive me associar vamos ver se a gente consegue documentar essa informação que você nos traz ela tem que ser colocada na cena pública de debate mas a gente precisa documentar essa e por que que é importante porque ele vai na contra-mundo que o Brasil tentou fazer nas últimas décadas primeiro o que o Brasil tentou fazer nas últimas décadas bem centralizando a atividade cientista o Brasil não estava descobrindo nada de muito novo pelo menos dois países fizeram isso por caminhos distintos a França mais centralizada em termos estatais a França em algum momento se deu conta de que a centralização do aparato científico em Paris era algo que estava travando a ciência e ela lançou uma grande campanha que é a chamada campanha de descentralização foram décadas em que os criadores franceses tinham vantagens de carreira vantagens de financiamento para se instalar nas províncias alguma parte desse deslocamento correspondia a interesses geopolíticos na França vou citar o caso de Estrasburgo eu fiz a referência aqui que o Leite Lopes quando ele servira na França ele vai trabalhar em Estrasburgo em Leite Lopes ele vai trabalhar na França em Estrasburgo articulado por esse físico que eu fiz referência aqui que depois se convertiu em ser graduado que foi a ciência que começou para ti que então era uma espécie de chefe de departamento de Físico de Físico de Físico de Partículas em Estrasburgo e ele junto com o Beron que já estava radicado na França de volta que articula uma ida de Estrasburgo mas a razão pela qual Estrasburgo é um grande centro universitário francês remonta e você como historiador sabe disso remonta a escola de Zamaio lá na década de 20 Mark Bloch vai ver onde estava o Mark Bloch está lá na Universidade de Estrasburgo e por que estava lá porque era parte do esforço da França que aquela região que era uma região tradicionalmente da França tinha passado para a Alemanha quando a Alemanha ganhou a guerra de 1870 e tinha voltado para a França quando a França ganhou a Primeira Guerra Mundial a estratégia da França é a seguinte tem que ocupar a região dos Estados Unidos tem que ocupar a região da cidade de Alcácio e Lorena e uma das maneiras de ocupar é levar uma grande diversidade para lá é só um caso mas se você procurar pela internet você vai ver as referências ao chamado programa de descentralização das equipes francesas um outro estado que fez isso não de maneira centralizada foi os Estados Unidos os Estados Unidos já no final do século XIX expande universidades mas a partir da Primeira Guerra e em particular a partir da Primeira Guerra os Estados Unidos se compreenderam que se não vão ter mais grandes universidades de excelente qualidade que estão atrás de estados que não tinham tradição universitária entre outros é assim que você vai bater na universidade do Colorado é assim que você vai bater na universidade do Texas que vai falar de duas universidades que fizeram várias áreas de fúdia que eu conheço são hoje áreas de fronteira nas áreas que eles têm concentração ora quando eu falei que o Brasil fez isso ao longo de décadas eu sei que eles aqui podem pensar e lembrar o que foi feito nos governos sobre a liderança do Sérgio Rezende eu vou fazer referência aqui o Sérgio Rezende é a pessoa que introduziu na legislação brasileira uma série de exigências os editais tinham que editais da Sinéptica tinha que atribuir 30% do edital a pessoas que estivessem localizadas na região norte e nordeste a expansão das universidades federais correspondeu também um pouco a esse esforço de descentralização de vencer as chamadas assimetrias regionais mas não pensem que isso foi só a década de nula nos anos 80 e 90 nós não tivemos muito isso mas quando a gente comentar a década de 70 a gente vai ver e eu já dei aqui um spoiler para me dizer que o Sérgio Rezende vai parar em Recife seduzido pelo Sérgio Mastarenza do CNPT que o convence de que era importante que era importante que era grande entre o Pesquilo de Física em Recife esse projeto do Estado brasileiro que é o mesmo projeto que dizia é preciso ter um grande centro do Pesquilo de Física na Bahia era um projeto de descentralização então o que você está me chamando atenção é o caminho de volta agora a terceira pergunta Marcelo eu não vou propriamente te responder porque eu acho que você tocou naquilo ou melhor ela se relaciona com aquilo que é a motivação desse curso qual é o meu argumento eu sei que economistas em geral os economistas em geral liberais não liberais etc mas nós sabemos também que mesmo esses economistas mudam de pensamento olha o que aconteceu agora durante a pandemia você tinha economista que chegava a expressão no início da pandemia tem que jogar dinheiro de helicóptero porque ou joga dinheiro nessa massa de milhares ou nós teremos uma subligação social e olha o que que está acontecendo com o nosso ministro da economia você acha que ele está implementando a política econômica para a qual ele foi para o Brasil implementar não ele está implementando a outra política econômica que pelo meio do caminho veio no agroxílio emergencial que está dando esse fôlego ao Bolsonaro e eu diria assim que o Guedes ele está lá estudando gelo estudando gelo ele não tem o que fazer em Brasília mas qual é o assunto que eu quero tirar em momentos de crise os economistas são enquadrados pelo poder civil as sociedades em geral o poder político enquadra o economista como enquadra o clero enquadra claro com resistências com conflitos como enquadra os militares qual é o problema que eu quero discutir aqui eu não quero discutir aqui no curso se o economista entende ou não entende até é um problema que me interessa que economistas no Brasil compreendem o papel da ciência da tecnologia do desenvolvimento social e econômico do país até me interessa isso mas em particular o que me interessa é que valores que mentalidades estão presentes na sociedade brasileira que fazem com que basta ter uma dificuldade econômica e aí lembre aqui do curso Jussarino foi o primeiro desse, tá certo? dificuldade econômica é a inflação que se abre de dinheiro para Brasília corta digamos assim o treino de recursos para os então jovens centros de pesquisa então o nosso problema importante não é tanto conflito como dependência ele é identificar a conformação cultural social intelectual da sociedade brasileira que eventualmente tem contribuído para esse caminho que eu coloquei a metáfora de Cíceres explorando explorando essa ideia do Sinan Schwarz mas desenvolvendo a ciência do Brasil tem sido um eterno recomeçar porque em alguns momentos as dirigentes os realistas políticos entendem o papel da ciência e a tecnologia no momento seguinte esse entendimento vai para o ralo mais uma vez obrigado Thais me socorra aí eu estou vendo ele virgem com a palavra pedindo a palavra mas eu não sei se tem alguém na frente sim e depois dela tem a Bruna também olha aí Thais eu estou aprendendo esse aqui eu já aprendi que tem um númerozinho do lado que dá a ordem isso aqui é legal é mais prático do que esse presencial para você descobrir qual foi a ordem de quem pediu para falar a primeira grande problema Edvizes minha grande amiga de Goiás eu conheço Edvizes boa tarde a todos boa tarde é legal é um prazer estar com você aqui nesse curso e eu fiquei com a internação aqui não sei se tem pertinência a minha pergunta mas eu gostaria de ouvir a sua opinião você tem levantado aí e termina essa sua intervenção aí agora sobre essa questão das mentalidades das elites brasileiras com relação à ciência no Brasil e esse fato de ter idas e vindas etc e eu fiquei pensando aqui como você analisa nesse emaranhado para usar aí um termo da sua área o fazer científico dentro de todo esse contexto o que você levanta o investimento nem sempre está ligado à questão da democracia um Estado democrático um governo democrático não significa que vai investir na ciência assim como não significa que um governo autoritário e aí tem algumas questões do período do regime militar não vai investir mas dentro desses contextos do fazer científico qual é a relação que existe com com esses aspectos né com mais liberdade ou mais investimento ou o contrário e se isso teve alguma e se tem alguma diferença entre as ciências sociais e as chamadas ciências básicas em todo esse processo eu não sei se tem alguma pertinência mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso se for o caso e aproveite a oportunidade aqui como hoje é dedicada ao dia dos professores e professoras cumprimentar com sua trajetória de professor e de pesquisador que acho que contribui muito com o Brasil não só com o Brasil e para mim está sendo muito proveitoso esse curso obrigada obrigada como nós estamos já correndo contra o tempo eu acho mais prático a Bruna falar e depois eu comentar as duas está certo Thais você abre o microfone para a Bruna então Oi professor boa tarde novamente parabéns pelo dia do professor e eu queria pontuar só uma coisa também para podermos refletir sobre a questão da sua de cérebros que são os presentes que isso caso para o tipo de pesquisa que nós realizamos porque eu penso que por exemplo eu graduei na Bahia mas eu sou do Maranhão eu tive que vim do Maranhão para cá eu passei na UNB também mas na época eu não dava para ir para Brasília aí vim para cá aí agora estou saindo de Petrolina estava na metade da mudança para São Paulo do Nordeste para São Paulo e aí vou ficar aqui como está tudo remoto estou aqui porque o custo de vida é mais baixo mas vou para São Paulo o próximo ano e acabou que eu já tive reunião com a orientadora eu estou na PUC na História das Ciências com a professora Ana tive reunião com ela e ela falou que eu precisava definir meu óculos por mais que seja uma pesquisa que vai tratar de maneira geral dos períodos eu preciso ter um óculos e acaba que faz mais sentido eu estudar o caso de São Paulo para o que eu estou analisando lá só que eu sei que dá para fazer essa pesquisa mas eu fico pensando também como seria diferente no viés qualitativo se eu estivesse falando de uma sociedade que eu conheço porque eu estou inserida nela entende? então dá para fazer esse estudo em dois anos dá sim dá para pegar o livro dá para pegar também essa minha experiência de contraste por estar saindo daqui e me inserindo em outra cultura mas não é a mesma coisa entende? de sempre estar olhando de um ponto no qual a sociedade é estrangeira e acho que a geografia pensar o movimento e todas essas coisas também dá para puxar para observar isso enfim eu estou menos abafo boa tarde bom eu vou então fazer um comentário das duas e a gente pode passar uns cinco minutinhos do horário então veja eu diria que a melhor resposta que eu posso dar para as duas questões que você levantou é a resposta que eu vou elaborar melhor na próxima aula porque na próxima aula vai ficar claro de que o regime militar trouxe grande apoio à ciência e tecnologia a partir de 69 e 70 então portanto uma correlação entre regime político e apoio à ciência e tecnologia a gente vai ver que é uma correlação fraca quando eu falo isso eu sei que muitas pessoas podem ficar chocadas eu não estou entendendo isso eu como cidadão eu vou estar sempre para ter ciência e tecnologia em um país democrático mas eu como historiador eu tenho que o meu dever a velha lembrança do Mark Bloch dizer que o dever do historiador é compreender e ajudar eu tenho que compreender o que é que ocorreu essa coisa em nenhum momento se faltou a liberdade do país compreender quando se teve apoio não só do período do historial mas também do período de liderança democrática tudo que a gente viu aqui na década de 50 e do outro lado também compreender quando faltou apoio em regimes democráticos a gente já fez aqui uma breve referência que foi no final da década de 50 levando a ecossão da evasão de cérebros nos marcos do governo do governo JK e não suficientemente enfrentado pelos governos em quadro e nem pelo governo de cascão branco na verdade essa evasão de cérebros será melhor proporcionada a gente aqui porque eu mostrei que essa operação de turno foi um fracasso lá em troço de brilho de volta na verdade só uma outra política para a ciência e tecnologia que permitiu o retorno de vários pesquisadores brasileiros que estavam no exterior então portanto resta o problema de a gente compreender que ocorre esse apoio ou não ocorre até onde a gente já viu no curso desde que vai aparecendo um componente sobre a qual eu quero trabalhar melhor é que a ciência apoia ciência e tecnologia muitas vezes não sempre ela aparece em ponto você custa o apoio ciência e tecnologia para um problema imediato para solução de problemas imediatos isso foi lá com a área biométrica na década de início do século a gente vai ver que aqui não foi tão diferente por exemplo toda essa conversa que a gente sobre a expansão da área de geosciência na década de 60 tinha uma necessidade imediata o Brasil precisava ter a área de geosciência esporte porque o Brasil tinha petróleo o Brasil tinha mineração forte então essa é um componente eu não posso dizer que foi sempre assim a criação da FAPESP por exemplo a criação da UNITAMP a criação da UNB vistou um pouco desse efeito imediato mas eu acho que há um elemento aí que nós temos que repetir sobre isso um elemento de compreensão histórica e principalmente com o elemento de ação crítica quer dizer a defesa da ciência e da tecnologia se essa narrativa que eu estou fazendo e tem estudamento ela tem que ser uma defesa que não colida frontalmente com a ideia de que a ciência pode trazer benefícios imediatos ao povo brasileiro e ao desenvolvimento econômico social do Brasil a defesa da ciência e da tecnologia não pode se limitar a isso mas não pode abrir mão dessa eu acho que é o elemento de desafio apoio para dar a existência de humanidades sociais prometo na próxima aula a gente vai tomar isso com mais detalhes posso te antecipar que existiu apoio a área de existência de humanidades sociais agora veja o país que apoiou as ciências na década de 70 foi o mesmo país que reprimiu cientistas não foram dois países diferentes não foi o mesmo país em duas décadas diferentes o grande desafio é compreender o que foi esse Brasil que fez as duas coisas ao mesmo tempo ao fazer isso não tem dúvida de que a liderança do científico que existia no Brasil consolidada nas áreas de ciências humanas e sociais ela foi mais atingida do que a liderança científica da área de ciência da natureza a liderança na área de ciência da natureza da ciência biológica eu diria que a medicina sofreu muito a física sofreu bastante a química bem menos a matemática quase nada enquanto se você vai para ciências de humanidades sociais aí a lista é enorme diz que foram passados a lista foi tão grande que em São Paulo as fundações estrangeiras apoiaram a criação de um instituto privado para manter no Brasil trabalhando de alguma forma um produto de pesquisadores das áreas de sociais um pouco de humanas também que não encontravam apoio nas universidades porque tinham sido caçados das universidades mas é claro que esse tipo de interferência também atingiu os outros lados a física em particular sofreu imensamente as lideranças científicas que tinham se formado no Brasil e que foram passadas essas lideranças não sobreviveram na ciência brasileira a física brasileira terminou formando outras lideranças que não tinham conflito com o regime militar desde que eu não estou dizendo aqui nenhum julgamento do valor quanto as lideranças que não foram caçadas eu uso disso eu era um menino não veio dessa geração entrei na cidade em 72 eu nem posso dizer que eu paguei um preço por risultância pública contra a ditadura longe de mim fazer uma correlação do tipo assim de que quem não foi vítima da ditadura estava conversando com a ditadura não é isso não é isso agora é fato se pega o caso da física não é sempre uma coisa que eu falei que foram passados esses quando voltam 10 dois anos depois eles não voltam mais no policial de liberação o Beit Locke voltou a ser diretor mas não era mais o leite de 12 anos atrás o sempre ele voltou a frequentar o USP mas não tinha mais produção científica o Tiomo não manteve essa produção a duras tendas é um custo pessoal início o Tiomo entra em uma crise depressiva e parte desempadeada pela sensação de potência que ele tinha de não poder dar aula de ter perdido a vida a vida profissional como professor da USP mas certamente esse efeito do sete dias liberanças foi maior e claro o efeito na temática também foi maior na área de humanos que os sociais são de livros mas não não resiste a uma análise alguma ideia do tipo assim ah mas os militares não apoiaram as ciências sociais e ciências humanos eu até posso te dizer que no meu tempo de política eu vivia isso mas era uma besteira que eu estava falando hoje eu sei que eu estava falando a Luce várias áreas foram personalizadas personalizadas inclusive com a pós-graduação por várias áreas das humanidades foram institucionalizadas no mesmo processo da institucionalização da profissão no conjunto das áreas do que se bom passando seis minutos peço de novo auxílio de Thaís Thaís temos alguém pedindo a palavra eu queria na verdade fazer alguns comentários eu não quis fazer isso no início você citou algumas questões da Unicamp em um certo momento você falou sobre os concursos na questão de que você tem que saber o português a Unicamp eu gostaria de colocar essa informação a Unicamp na verdade os concursos que acontece na Unicamp desde os últimos oito anos aproximadamente talvez um pouco mais eles são concursos internacionais o meu departamento que é o departamento de TAS Cosmos tem os últimos dois professores vieram dos Estados Unidos e da Europa os concursos foram feitos em inglês e você tem um ponto que é importante que é a inscrição você facilita o processo de inscrição porque na verdade alguém que está nos Estados Unidos não vai ter que vir para fazer a inscrição presencial são detalhes mas eu acho que isso é muito importante para você poder manter os recursos humanos altamente qualificados nas instituições um outro ponto específico do Instituto de Física da Unicamp o Instituto de Física tem um planejamento estratégico então a cada quatro anos você tem uma discussão que passa para todos os professores departamentos que termina na congregação do Instituto onde você aprova o planejamento para as contratações dos próximos novos professores onde você define as áreas de pesquisa então você na verdade tem um processo de planejamento que é na minha opinião fundamental se você pensa em manter a instituição atualizada dentro do mundo global o terceiro ponto é relacionado a FAPESC a FAPESC tem um papel fundamental no Estado de São Paulo principalmente no Estado de São Paulo porque na verdade é o Estado de São Paulo mas ela também chega a sair um pouco do Estado de São Paulo mas é a fundação do Estado de São Paulo ela não financia somente bolsas na verdade ela tem um limite para você financiar bolsas porque você tem que ter um equilíbrio entre a formação de recursos humanos e os projetos de pesquisa mas o que eu gostaria de frisar é que a universidade não recebe dinheiro para fazer pesquisa esse processo em que a FAPESC está envolvida e o CNPT também as instituições federais os cientistas que estão na universidade submetem os seus projetos para essas instituições então você está com um processo de avaliação em que o dinheiro que vem para a universidade para fazer pesquisa é através desses projetos que são avaliados pelos eu vou ampliar as coisas aqui pelos concorrentes não são os professores da Unicamp os cientistas da Unicamp que aprovam os projetos da Unicamp são os da UF ou os internacionais para os projetos maiores então você tem um processo esse processo é que na verdade é fundamental para você poder manter uma estrutura viva e dinâmica e não necessariamente vinculada a política porque você tem uma avaliação por parte isso na verdade que é um diferencial que você tem na Unicamp tem a ver eu acho com essa questão que você estava toda essa questão da ciência no desenvolvimento da ciência esses mecanismos são fundamentais para você manter as instituições vivas e atuantes o fato de não ter passado agora recentemente essa semana o projeto lei é fundamental para você manter essa estrutura excelente a sua intervenção a questão dos concursos eu não sabia que a Unicamp tinha já equacionado os institutos são mais já dessa maneira o que é uma evidência portanto de que não precisa ser assim o conjunto das universidades federais é uma evidência portanto que há algo a demandar não só isso a demandar uma reforma das universidades brasileiras note que a reforma desse tipo seria uma reforma necessária certamente enfrentaria interesses localizados eventualmente até interesses corporativos mas você veja que em certo sentido eu diria que o período de expansão das universidades federais já avanceu na opinião não é resultado de investigação histórica mas o grande passo a frente que a gente deu com a expansão das universidades federais no processo do Reúno pela liderança de Haddad não foi acompanhado por uma reforma das universidades de modo que certas certas trancas certas digamos assim estruturas que estão ultrapassadas do ponto de vista de estruturas que possam estimular o desenvolvimento de tecnologias incorporadas na legislação elas foram mantidas de maneira intacta ao longo desse processo de expansão eu acessore o concurso quando para um estrangeiro ele pode optar pela língua se for um estrangeiro que não sabe falar o português ele faz o concurso em inglês perfeito 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 e e volta a dizer que hoje está institucionalizado na USP na Unicamp é algo que vem da origem é algo que no site inicial da Unicamp foi assim e foi algo semelhante no momento de contratação da professora para a faculdade pela educação e de letras da USP aquela comparação que eu fiz que se não fosse não tivesse sido criada a faculdade pela educação e de letras em 34 e tira a contratação rápida a contratação rápida certamente a USP não teria surgido na presença que surgiu porque ele tinha que fazer para trazer esses professores para dentro da escola da Politécnica ou da faculdade excelente excelente Thais eu acho que a gente pode então encerrar por hoje vou citar alguma coisa sobre a organização do curso se tiver fale agora eu só relembro que a gravação das aulas vocês estão recebendo um link que permite o acesso a gravação das aulas acho que é a informação que eu bom gente até a terça-feira então um grande abraço tchau tchau Leval um abraço ok Obrigado.